Como é que vocês se conheceram, gente? Foi no carnaval? Não. Quer que eu comece? Vai, fica a vontade. Eu sou publicitária e eu ajudava a produzir os clipes de Léo. Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu produzi vários clipes dele. Clipes, na época eu era do Fit também. Mas e se vocês se viam? Não, eu era fã, eu acompanhava ele, tipo, show de fã mesmo. Algum show já tinha encontrado, ele já tinha pedido fotos. Mas você já tinha batido, já, tipo... Não, não. Nesse período aí de shows, de fotos, tem uma foto antigona que ela... Eu era muito novinha, são 6 ou 7 anos de diferença, então... Ela me mostrou, caramba. Essa época eu só tinha 14, 15 anos, o Léo já era mais velho, entendeu? E aí, sei lá, já depois de muito tempo, assim, que ela já... Nossa, então era muito tempo fã. Muito tempo, parangolé, muito tempo. Porque eu dancei com o Carla Pérez muitos anos, né? Desde os meus 9 anos de idade. Então eu sempre fui fã de música, de pagode baiano. Especificamente, assim. E o parangolé sempre fez parte da minha vida, assim. Eu sempre gostei de acompanhar. Mesmo antes de mim? É, antes dele. Eu sempre gostei mesmo. Antes de você participar do parangolé. Harmonia do samba. Hoje mesmo eu tava ouvindo um álbum do harmonia, antigaço, naquele que eu amo. Então eu sempre fui fã do pagode, assim. Sempre gostei, sempre dancei. E aí eu gostava de ir muito pra show de Léo, Salvador Fest, essas coisas. Alguns festivais de verão, tudo isso. Era coisa de adolescente também fazer ali. É, eu era adolescente, real, assim. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Léo já tinha, sei lá, seus 20 e poucos. Já tava no auge do parangolé, já. Quando ele tava nessa idade, já tinha estourado, acho que, Rebolecho e tudo mais. E eu sempre acompanhava os shows, mas assim, de fã, lá na pista mesmo. E tal. E teve uma vez que eu consegui uma foto com ele e passou. Aí passaram-se anos e eu fui produzir esse clipe dele. Porra, quando eu revi, meu irmão. Ah, pronto. Não, depois dessa foto aí que eu nem lembrava. Tipo, ah, mais uma fã ali, né, tirando foto, de boa. Normal, lá, trabalhando. Aí, pô, você é aquela menina da foto, não é possível. Tá diferente? Cresceu a menina. Aí foi daí que eu criei olho, pô. É, cresceu. Foi nesse dia que você já ficou, tipo... É, de qual é mesmo aí quem é? No mesmo dia, no mesmo dia, Sandro tá aqui. Desculpa, eu não. Ainda não era Sandro, não? Ainda não era Sandro, não. Era Sandro, pô. Não era Adriano. Você que chegou nele e falou assim, olha, era eu aqui na foto, Léo? Não. Depois dos fãs... Não, a primeira vez não era você ainda, não. Era Sandro. Não era não, pô. Não foi você, Sandro? Não, esse primeiro encontro da gente, da música Sutiã, não era Sandro, não. Era sim, pô. Eu lembro eu perguntando pra Sandro o que é que ele ia querer passar de roupa sua. Eu lembro. Entrei no camarim, estavam vocês dois. Foi Sandro, sim. Certeza? Certeza. Foi, Sandro? Foi sim. Mas quem deu em cima de quem? É verdade, que já era carreira solo. Ele que deu em cima de você? Foi, de primeira. A iniciativa tem que ser nossa, né, pô? Não, mas foi engraçado porque... Olha o que aconteceu, Igão. Eu tava trabalhando lá, fazendo a parte de produção do clipe e tal. Aí fui embora. Aí toca no telefone. Logo em seguida, assim. Nem é mensagem. Não, o celular tocou. E ele odeia a ligação. Aí me ligou... Só pra deixar claro. Oferecimento. Desibulho. É intervalo, daqui a pouco você volta. Aí me ligou. Me ligou e falou, Lore, tudo bem? E eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. Tipo, esqueci alguma coisa. Não sei. Eu pensei logo no trabalho. Eu falei, aconteceu alguma coisa. Aí ele, tudo bem, é o Santana. Eu falei, fudeu. Aconteceu alguma coisa de errado. O cara, o cantor tá me ligando? Você ficou com medo? Eu fiquei com medo. Eu falei, fiz alguma coisa errada. Ah, ingênua. Não, juro por Deus. Eu juro por Deus. É a besta. Você é a besta. Eu pela minha filha. Sabe de nada, Nascente. Minha mãe ia falar isso agora. Tu é besta. Tu é besta. Mas foi real. Aí ele fez, não, eu tô te ligando pra ver se você aceita jantar comigo e tal. Nossa, é tão assim já? Aí eu falei, eu levo, eu namoro. Ela foi muito educada, assim. Eu namoro ele. Sensacional. Aí eu admirei mais ainda, mano. Pô, da hora, né? Resposta ela. Pô, porque eu tava, tipo assim, não é que eu tava. Automaticamente, quando a gente se põe, graças a Deus, eu nunca tive esse pensamento, assim, sendo bem sincero. Quando a gente se põe a ser artista e tem um certo reconhecimento, uma fama, a gente às vezes se sente muito seguro de certas situações e muito absoluto, né? Com certeza. E eu falei, se fosse uma outra ocasião ali, com certeza a mulher ia dar um mole. Ou ia jantar. Uma outra mulher, tá ligado? Ou ia jantar pra saber qual ela é mesmo, namorando ou casada, enfim. Então, tipo assim, ela foi muito posturizada. Não, eu namoro. Não acho legal e tal. Enfim, continue. Então, eu digo, caramba, ó. Ó. Mas, te admirei mais, no outro momento eu volto, quem sabe você... Me avisa. Vou esperar você terminar. Tá ligado? Oi, Suílio. Exatamente. Mas foi justamente isso. Passaram-se anos, eu namorei quatro anos com essa pessoa, e ele aparecia esporadicamente. Nesses quatro anos, eu continuava produzindo os clipes, os vídeos, tudo dele. Participei de vários clipes que eu tava produzindo atrás. Ele, vinha participar do clipe. Aí, eu ia pro clipe, participava. Ah, você devia amar também aparecer e tal. Ah, eu amava. Ah, eu amava. E aí, só que eu tava, tipo assim, de produtora, radinho, entendeu? E aí, ele... Tem uma roupa da modelo aqui que dá. Tem uma roupa da menina aqui que dá pra você participar. Vinha pra cá, eu ia. E aí, desde então, ele sempre insistia, mas numa situação muito ok. Eu falava, Léo, ainda tô namorando. E era impressionante, porque ele sempre mandava mensagem. É, eu tô te avisando, hein, calma. Toda vez eu sumia, mano. Sumia, assim, de contato, né? Quando aparecia, dava 10 likes seguido numa foto minha. E era no tempo que o Instagram era só aquele lance divertidão, tá ligado? De postagem, nada mais. Postar o que pensava, sei lá, do nada. Era mais suave. Era só curtidazinha. Ninguém se preocupava com comentário, com nada. Só que era mais like. Era mais essa onda. E do lance de postar os seus momentos mesmo. Era muito mais um book ali, né? Uma parada de guardar as fotos. Era mesmo, isso aí mesmo. E aí, virava e mexia olhando lá. Pô, quem postou o quê? Que foto legal? Pô, essa legal. E aí, do nada, aparecia ela, pô, lindona, dançando. Isso aqui de, ah, vou mandar uma mensagem pra ver qual é. Aí, toda vez que eu escrevia, ela tava em crise no relacionamento. Eu digo, rapaz... Sempre. Sempre, é impressionante. Tava brigada, tava... Você sentia. Ele sempre mandava, aí ele... E aí, vamos sair? Eu falei, pô, Léo, tô brigada, mas eu ainda tô namorando. Aí ele... Mas vamos sair mesmo assim? Ele falou, ah, não. Aí ele falou, só um sorvete, pô? Só, só... Sem nenhuma... Como é? Sem nenhum compromisso. Só bater um papo furado. É, só... E aí, nisso, passaram os anos. Só pra eu saber o perfume que tu usa. É. Comer um doce. Tipo isso. Essa aí eu vou usar. Comer um doce. Vamos ali, comer um quindim. Vamos ali, comer um doce. Vamos, eu terminei. Aí... Não, e basicamente foi isso aí, cara. Depois de um tempo... E quando foi que ele falou com vocês? Você falou assim, tô solteira. É isso. Em um show... É... Lá... Na cidade dela, porque ela mora... É um município, né? É... Hoje já é... Já é emancipação, né? Já tá emancipada, melhor. Salvador, eu tenho um aeroporto, minha cidade, entendeu? Só... Qual é o nome da cidade? Vila? Lauro de Freitas. Lauro de Freitas, Vilas do Atlântico ali. É pertinho, né? É, do lado. Tipo, dez minutos. Tá. Só que é uma outra prefeitura, enfim. É... E aí, eu fiz um show lá. Por sinal, foi no momento da minha carreira solo, assim, que já tava... Caramba! E eu tava vindo de uma... Um momento da minha carreira muito frio, que foi na virada, do Parangolé pro solo. Então, tava indo... Nesse show, em especial, já tava com o repertório aquecido, assim, caramba, Léo Santana acertou agora em carreira solo. Acho que... Sabe? Aquela sensibilidade... Qual era a sua música que tava tocando, né? Deboche. Para, papati, para... É. Deboche. E Santinha, eu gravei nesse dia. Todo errado. Tem o famoso... Isso foi no certo. Mas é isso, é... Vem dando certo. Ah, porra, cara. Foi na sexta-feira que a gente ensaiou. No sábado foi esse show que ela tava lá. Enfim, aí... Eu fazia o meu show e tal. Eu olhei assim, do nada. E ali de cima eu tenho a visão da zorra, né? Moda chapaço volando. Eu costumo dizer que... São farol, né? Palco, trio, principalmente. Visão privilegiada. Eu consigo ver a Vem Maria. Aí eu olhei, do nada, Lori. Sem aliança. Você já viu a sem aliança? Você já viu a sem aliança? Olha lá. Só vê ela assim, tipo... Eu tava parada. Eu lembro da roupa. A foto que eu mais amo de Léo é desse show. Eu tenho guardada no meu celular. Um bermudinho a jeans, uma camisetinha tipo essa aqui. Verde, essa aqui regata. Um bonezinho verde também, com a escrita branca. E nesse dia... Mas você foi pra esse show diferente, né? Foi. Nesse dia, o Clédio subiu no palco, arrancou a blusa dele. Não, tô brigada, não quero mais esse cara, vou curtir. Tipo isso. Mas eu tava brigada. Eu não tava terminada. Mas eu fui virada na zorra. Falei, vou pra festa. Você foi curtir tua vida. Vou pra jogo. Tava jogando duro comigo. Eu falei, é, miséria, também vou. Aí me piquei pra festa. Só que eu fiquei... Eu fui no intuito de dançar com minhas amigas, real. E eu tava na frente do palco. E aí teve toda essa ação de arrancar a blusa, de não sei o quê. E eu... O show todo assim, ó. Olhando pra ele. Parado, eu não conseguia dançar. Eu parado assim. E eu não me toquei real. Tipo, você não tava... Ai, olha pra mim. Estou aqui parada, te olhando. Eu... Só ficou prestando muita atenção. Eu fiquei prestando muita atenção. Tipo, só eu te quero. Na hora que você viu, você percebeu isso, né? Foi, mano. Aí eu saí do palco. Aí eu saí do Terminão Show e tal. Madrugadão, mandei uma mensagem. E volto a dizer. E era sempre de muito espaço de tempo. Foram quatro anos, né? Pra gente se falar e se ver e tudo isso aqui. Aí do nada, vejo ela no meu estúdio. Pô, nem lembrava mais dessa menina. Sei lá, mal de falar. Do nada, tá me olhando de forma... Né? Te desejando. Eu disse, pô, vou escrever, colé. Qual que foi a mensagem? Você falou, eu vi você me olhando. Eu falei, foi impressão minha ou você tava me olhando de forma diferente? É! 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 Foi impressão minha, mano. Ele acompanhou, tipo, ó, quem me conhece sabe. Foi assim mesmo. Aí ela... E não existia esse negócio de áudio, de nada ainda, do zap, né, no tempo? Era só de... Mensagenzinha mesmo. E aí? Aí vocês foram se ver? Marcaram se ver? Não, aí eu falei, não... Que isso, mano. Aí você terminou o namoro? Realmente, a gente não tá bem. Ela falou. Aí eu falei, não, eu tô em crise, tô quase terminando, mas não terminei ainda. Aí... Eu ia falar, mano, então se agiliza, pô. Porque, caralho. Pois é. Só no momento a gente vai se encontrar. Ah, mano, tomara que ano que vem você tenha sorteira. Porque esse goleiro vai tomar um gol aí, pelo amor de Deus. Aí passou mais um tempo, aí eu terminei o namoro. E aí ele descobriu que eu tava terminada. Como que você descobriu? Eu sei lá, velho. Saiu na internet, eu tinha terminado. Não, eu vi pela... Eu tinha acabado de ganhar o concurso do Faustão, quando eu terminei. É, eu vi pelas postagens, assim. A gente cisma quando a pessoa tá solteira, né? Dá pra saber. É, dá pra saber. Dá pra saber. Os posts, assim... Não, não precisa nem postar nada. Você vê no sorriso. E toda a série é leve, mas... Você vê no sorriso. Terminou, você vê no sorriso. Eu digo, rapaz, qual é a minha mãe? Parece que tá solteira, hein? Era o que eu vou... Volto a dizer, eu sempre tinha esse filme. Não, e eu tinha falado com você também, porque eu tava no concurso do Balé do Faustão. Pedindo a força, foi. Pedindo um vídeo pra alguns amigos famosos e tal. Aí ele mandou vídeo pra mim, aí ele perguntou. Aí eu falei, é, terminou o namoro e tal, mas tô focado agora aqui no concurso e tal. Mas também você não rendia um nada, né? Ainda demorou dois anos. Deu solteira. Foi. Caralho, você é paciente. Não, mas era aquele esquema. De tentativas. Tipo, eu tava aqui, mas vivendo, né? Não, eu tava me esperando, obviamente. Eu também não, né? Claro que tava. Claro que ele tava. Tava se resguardando. É lógico que ele tava. Esses quatro anos. Eu já estando naquele tempo, eu não fui de ninguém. Quase seis. Meu Deus. E aí, ele descobriu, tentou, falei que não. E aí foram dois anos assim, não, 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 não. E aí teve um dia que ele mandou uma mensagem. Por que você não queria? Desculpa te interromper, porque, velho, eu não consigo entender a matemática dessas mulheres. Por quê? Ela fala que eu fiquei cinco, seis anos tentando conquistar. Foi isso mesmo, só de solteira foram dois. Eu não sei aonde tirou esses seis anos. Ah, pronto. Só de solteira foram dois anos. Eu pergunto, velho, eu tento parar em casa, assim, velho, toda vez que a gente faz essa entrevista que ela fala, assim, eu digo... Bora sentar e fazer esse cálculo. Seis anos. Deixa a história ficar mais da hora, assim, entendeu? Não, pode ser verdade, mas eu não consigo. Foram quatro anos namorando e dois anos solteira. Não, mas é porque quando você fala... É porque dá alusão, a gente tipo assim, pô, ele tava durante seis anos correndo atrás. Mandando cartas, telegrama, tá? Fazendo clipe. E falando de loira. A gente via, ele aproveitou muito a vida dele, eu também aproveitei minha vida. Sim, sim, sim. E seguimos. Ele é, tá, tá. Vai. Ah, mas aí agora chegar no grande momento. Como foi o primeiro encontro? É isso. Eu mandei, eu... Mandou uma mensagem. Resumidamente falando, né? Eu falei assim, não, ave maria. Aí, uma bela segunda-feira. Não, você mandou uma mensagem primeiro, ele ficou pirado com minha cara. É isso, uma bela segunda-feira, nove de janeiro. Não, foi segunda, antes. Ele mandou uma mensagem me convidando pra jantar. Eu já tava muito tempo solteira. Sim, sim, sim. E aí eu falei, beleza, vamos. Ufa! Porque cada vez eu chamava, ela não aceitava. Aí ela aceitou dessa vez. Eu digo, pô, massa. O que eu faço agora? Ela aceitou. Tô viajando. Quando eu voltar, a gente combina. Ela, ok, tá bom. Aí viajei, final de semana, sei lá, durante, de quinta, eu voltei segunda. E mandando mensagem. Aí na segunda-feira, eu fiz, e aí... Não, você mandou mensagem outras vezes. Aí eu já tava cheio de saco cheio. Claro que não, rapaz. Mandando mensagem. Mentira, mentira. Aí foi assim. Aí é mentira. Olha só. Você mandou mensagem, aí tudo bem? Não, não é passado. Você ia jantar comigo e você me deixou cinco dias sem mensagem? Dá um intervalo aí, oferecimento. Porque ele virou e falou... Eu adoro esses dias. Ele virou e falou o seguinte. No último dia, quando ele fez assim, cheguei, vamos se ver. Ele já tinha mandado outras mensagens. Porque qual foi a minha resposta? Nas mensagens que eu mandava, era tipo, você tá bem? Aí, ó, tá vendo que mandava? É diferente, mano. Não era nada marcando. Era só a mensagem do dia a dia, né? Porque realmente, tipo, a gente sempre falava como parceiro. Um seguia o outro, um livrava o trabalho do outro. Então, aí no dia realmente do... Do encontro. Do encontro, eu perguntei. E aí, que horas? Tipo, lugar. Onde vamos? Normal. Lógico. Ou eu cagaria ou eu responderia. Ou eu mandaria uma mensagem, né? Eu passo aí. Ah, não quero mais não. Você fica mandando mensagem toda hora. Olha! Olha! E o outro! Aí eu fiz como é, rapaz. Você fez de propósito, né? Não, nunca! É que ele tá enchendo a saca. Você tava de saco cheio dele, então, ali, por aspas. Aí eu falei... Ah, eu fiz... Eu vejo que você tá maluco e eu tô descrevendo. Eu te perguntei o que eu ia acertar. Quero te encontrar. Tipo, a gente não tinha combinado. Não, mas é, não vou não. É assim, isso. Não, não rola não. Acha quieto. Tá bom, velho. Beleza. Passou esse dia em pleno, uma segunda-feira, 9 de janeiro. Um amigo nosso, Avnevini. De cantor de forró. E aí ele fez uma gravação de clipe com ele, com ela, em Salvador. E eu tinha acabado de comprar a minha casa. Essa no qual a gente mora. E aí eu fiz, pô, vou fazer um churrasquinho aqui, mano. E a casa ainda tinha alguns detalhes a serem feitos, tal, mas tava pra morar. Aí eu fiz, pô, vou fazer um churrasquinho, vou chamar meus amigos, tal. E aí chamei, é, Avnevini, pô, você tá em Salvador? Pô, eu tô fazendo um churrasquinho aqui, uma cervejinha. E ele não bebe, Avne, né? Aí ele fez assim, pô, gigante, eu vou, mas eu não bebo, não vou comer uma carne. Então vou terminar de gravar com o Lory aqui. Ah, você tá com ela? Chame ela. Ó que coincidência, né? Pois é. Penda boa. E eu já tomando uma, né, pô? Eu digo, vai. Já tava mais pra frente, né? Eu digo, pô, você tá com a Avnevini, pô? Ele vai vir aqui. Tô fazendo churrasquinho aqui em casa, venha. Aí ela, não, não vou não, isso aqui, você dá do nada em sua casa, assim. O que é que vão pensar de mim e tal? É você, churrasco, né? Eu digo, o que é isso, pô? Churrasquinho entre amigos. Só um amigo. Traz o que você quiser, já que você vai se sentir, né, meio que... Acuada? Acuada e tal. É. Avnevini vai vir, avnevini vai vir. Parece que o homem é tudo igual, né, irmão? Um completando o outro, mas nós não é igual a um, nós não é, nós não falamos as mesmas coisas. Exatamente, exatamente. Aí ela, não, não, não sei, não sei se é legal. Mano. Aí eu digo, tá bom, velho. Aí eu falei, Avne, você vem, ele voa, irmão? Aí do nada a gente se falou, as cachaças começaram a subir a cabeça, eu digo, e aí, rapaz, não vem não? Ela, eu vou. Aí eu falei, ah, porque Avnevini vem, né? Aí você vai, né? Avnevini vem, você vem. Não sei o que, se fosse pro meu, chamar. Ah, então não vou mais não, você não quer, não vou. Eu digo, não, rapaz, eu quero que você venha, peraí. Caralho, mano. Aí foi, aí foi nesse dia. Você foi? Foi. Caramba, mano. Eu fui porque eu ia pra uma festa. E só saiu de lá que hora? Pergunta aí. Sete horas da manhã. Vai, deslizando, vai. E aí a gente ficou nesse primeiro dia. E você chegou lá que horas? Era de tarde? Era de noite, eu tava me arrumando pra ir pro Harmonia do Samba. Você se arrumou muito esse dia? Não. Não? Tava de short jeans, não foi? É uma blusinha. Eu ia pro show da Harmonia, um negócio de verão. Mas, ó, agora eu dou uma curiosidade. Você tinha o que, receio, medo do que iam falar? Não, não do que ia falar. Eu achava que eu ia me envolver com o cantor que ia me lascar todinha. Ia me sofrer, ia sofrer, ia receber muito corno, ia ver, ia ver, ia ver, ia ter estresse. Aí que você vai com a cabeça de casar já, né? Cara, eu acho que também poderia não haver o interesse da parte dela. De como homem, sabe? Até conhecer, eu trocar ideia, não sei. E a gente se via muito superficial, né? Cumprimentar aqui, obrigado, tá bom, trabalhando. Mas eu acho que o maior medo era esse, entendeu? A gente nunca teve uma troca assim, uma ideia. Eu namorei um cara que não era nada assim de ter fama, não sei o que. Eu já tinha uma árvore construída na minha cabeça de gaia que eu tomei. Aí eu falava, vou conhecer um cantor, vai ser pior ainda. Tu não tinha achado homem que prestava ainda. E eu falava isso, cara, e eu falava isso, eu falava, velho, eu sei, a gente conversava muito sobre isso, assim, mesmo com essas loucuras de conquista, de procurar e tal. E ela falava, que nada, vocês cantores tudo escrotos, não sei o que tem lá no prédio. Não, eu falava mesmo. Tem essa visão, assim, aí eu fiz, cara, realmente o mundo da gente tem pessoas que são escrotas mesmo, não tem pra onde correr, mas no generalismo, não me conheça, pô. Ele falava muito assim, vamos sair pra conversar, me conheça, pô. O mínimo que você pode dizer é, eu não quero. É, ele falava isso mesmo. Aí eu falava, você só tá vindo pra trocar uma ideia? Você não tá vindo pra gente se envolver, não? Não é um doce? Você não vai conhecer a La Santana, tu vai conhecer o Leandro, porra. Vai conhecer o Leandro. Eu não sei se a gente pode falar dessas coisas aqui, será? Do quê? Do que você ficou com raiva de mim, você queria só... Deslizar. Ela não queria falar, mas já falou, né? Não, mas é que eu não falei, você já tava com a cabeça, tipo, ah, vou me envolver com o cantor, vai... Ah, puta que pariu. Então, já foi com a cabeça de casar, pô. Mas eu... Tem que ir pra conhecer primeiro. É porque tem um negócio que é engraçado falar. Exatamente. Exatamente isso aí, Gal. O Broco. Teve um negócio que aconteceu que foi engraçado. Parceiro aqui. Eu vou falar, viu, gente? O professor gosta de ouvir isso. Viu, gente? É rapidinho. Rápido. Tá pra ouvir daí, galera. É... Eu já sei o que é e eu vou me... Defender? Óbvio. Tamo aqui com você, Leandro. Tamo com você. Aí eu fiquei com o Léo... Tá com três homens aqui, essa amiga. Vai ter um monte de mulher ali, viu? Cuidado. Todas armadas. Eu fiquei com o Léo, ficamos, eu fui pra casa. Sete horas da manhã. Ele não insistiu pra ficar. Mas feliz ou mais triste? Feliz, feliz, boa, pã. Entendeu? Pronto. Aí no outro dia eu voltei pra casa dele, eu fiquei ficando com ele essa semana toda. Eu fui, tipo, segunda, terça, quarta. Acho que na quinta ele viajou, na sexta ele viajou pra fazer show. E ela não queria, né? Minto, na sexta tinha o Baile da Santinha. Era, que era janeiro. É. Baile de verão. Aí eu já comecei a ir pro baile já escondida, entendeu? Tá. Aí a gente já tava ficando escondida pra que era. E aí passaram, sei lá, uns três dias. Segunda, terça, quarta. Nada dele tentar nada, né? Aí eu cheguei em casa, falei, minha mãe... Tentar nada no caso... Entendemos. Entenderam? Aí eu falei, minha mãe... Deixa eu te falar. Eu acho que... Só as conversas. Eu falei. Aí eu falei, minha mãe... Ela, e aí? Tá gostando? Porque é ela que me incentivou aí. Ela, você precisa ir conhecer as pessoas, não sei o que. Aí minha mãe, eu acho que ele é viado. Porque ele não gosta, não. Porque minha sogra é bem desbocada, mano. É, minha mãe é bem... Fuleiragem. Aí minha mãe, é mesmo? Eu falei, é, nem tenta pegar meus pétios, nada. Nada, nada, nada. Aí, pode falar. Vou defender Léo agora. Isso é o homem que tava respeitando. O homem é respeitador. Desde o primeiro minuto, a mulher da vida dele, porra. É isso, Léo. Tamo junto, Léo. Caralho, caralho. Entendeu? Brocar pro brocar, irmão? Aí, ó. Entendeu? Já tava vivendo essa fase aí antes. É normal, né? Tem que ir pra uma coisa diferente. Sabe o que eu digo? Velho, vou dar uma segurada. Agora vou me defender, né? Porque ela já tá toda com o pé atrás. É, exato. Eu digo, pô, vou dar uma segurada porque... Pô, tem um tempo que a gente vem falando, mano. Tem um tempo que a gente vem tentando se envolver. E eu me conheço, mano. Principalmente naquele período. Deus do céu. Solteirão. Eu digo, velho. E tanto é que ela falou aqui, ó. Eu conversava com meus amigos. Pô, velho. Aí os caras comentavam. Pô, enorme, velho. E o pô, tá fazendo com o doce ainda, velho. Desculpa, estirou essa coisa. Tá fazendo charme ainda. Eu digo... Aí os caras, pô, é mesmo, velho. Pô, que viagem da pôr. Só que os meus amigos sempre foram assim. De dizer, pô, deixa pra lá. Uma hora vai acontecer. Os caras nunca foram dizer assim. Pô, tá pra fudê, mano. Graças a Deus, mano. Meu ciclo de amizade, os caras são... Calma. É. Eles entendiam que o cara era diferente. Você se botar aqui, você vai curtindo sua vida. Não, a hora que tiver a rolar com ela, vai rolar. Eu digo, não, é. Mas deixa eu te falar, mano. Quando ela vir agora, eu só vou... Respeitar o máximo. Não, só vou. Eu só vou mandar ir embora. Marcha. Se ela vir falar comigo, eu não quero ir mais. Exatamente. Mais uma e tchau. Eu tinha isso, não botei isso na cabeça. Diga. Porque eu comecei a tomar um certo ranço. Você diz, pô, mano. Muito doce. A mulher tá mexendo o quê? Cara, gente boa pra caralho. Parceiro, educado. Alto. Do bem, bonito. Bonito. Que mexe. Careca. Que mexe os peitos. Joga o bolo e danço. Cheiroso. Que nome. O trabalhador pra caralho. Seis anos esperando nessa faculdade. Seis anos. Não pisa em ninguém, não tomo quebra os outros. Pois é, pô. Teu pai, teu mãe, teu irmão e mulher. Honesto. O meu honesto todo. Pago em porcetinho todo mês. Todo mês, pô. Honesto todo. Honesto todo. Aí eu piso. Não, piso, gente. Quando ela vier agora, esqueça. É legal, velho. Vou mudar a chave aqui. Porque até o comportamento dela comigo já era outro. Você nota quando a pessoa é de responsa, né, mano? Sim. Todo respeito. Mas você nota quando a pessoa é e não é de responsa. Eu digo, putz, acho que eu vou ter que mudar meu... Meu approach. É, meu pensamento aqui sobre o que eu ia fazer e deixar de fazer. E aí comecei a... Vocês se apaixonaram rápido? Se pegava assim, beijava. Eu. Vocês se apaixonaram rápido? Se sentem assim? Eu por ela, sim. Ele por mim primeiro. E você? Eu demorei um pouquinho. Mas tu é. Mas é verdade. Mas é porque foi tudo muito intenso. E eu tinha muito receio, medo, entendeu? Então eu acho que eu fiquei mais na defensiva. Não foi tipo porque eu não gostei dele, não teve química. Não foi isso. Eu tava realmente com muito receio. Acabaram de sair do relacionamento também, né? Foi. Acabaram não. Dois anos já? Nossa, acabei de lembrar. Tá, e aí você... Não, tá bem graçado. É, eu fui e falei pra minha mãe. Aí... Então às vezes a gente se deitava, dormia junto e tal. E eu segurando a onda. Digo, porra, velho. Que onda. Eu me conheço. Volto a dizer, se eu for, no dia seguinte eu não vou querer ver a cara. Por Deus, pela minha filha aí. Pela alma de meu pai, que Deus tenha. Eu digo, porra, vou segurar, vou tentar... Mudar, vou tentar mudar, né? Ser diferente. Trinta anos solteiro, agora eu quero namorar. Vou tentar mudar. Eu tô gostando dela, da companhia, de assistir um filme, de trocar. Coisa que eu não vivia como a gente tem vivido e tal. E eu digo, Deus, na hora certa eu ataco. Ou deixa ela tomar. E aí foi isso, cara. Na hora certa fui. E aí, então, e agora? Olha o Liz aí. E, nossa, que criança linda, esperta, mano. É, obrigado. Nossa senhora, mano. Mas então, pera aí, na hora que foi, você já falou, é isso. Eu vou casar com essa mulher, vou ter filho, vou viver. Foi, foi, foi. Foi essa a sensação. Exatamente, desde sempre.